Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo Canal Futura e também pela internet no nosso site. O Brasil possui 20 milhões de aposentados, desses, de acordo com o Ministério do Trabalho, cerca de 500 mil continuam trabalhando. São pessoas que recebem o benefício da aposentadoria, mas como estão em atividade, ainda pagam o INSS. E por causa disso, um tema tem gerado polêmica. A desaposentação, ou seja, a revisão da renda recebida pelo aposentado que continua em atividade, em que seriam somados os valores que ele contribuiu posteriormente ao pedido de aposentadoria. A desaposentação não é permitida pelo INSS, mas segundo o Conselho Nacional de Justiça, 70 mil brasileiros aposentados já procuraram os meios judiciais para pedir a desaposentação. O tema gera tanta discussão que chegou ao Supremo Tribunal Federal. Cabe agora aos ministros a decisão da validade da desaposentação. Mas afinal, o que é a desaposentação? Que impactos ela traz na vida do aposentado? E para os cofres públicos? Para discutir esse assunto, eu converso aqui no estúdio com Cláudia Bonfim, chefe do Serviço de Administração de Segurados da Previdência Social, e Felipe Moutinho, advogado. E você em casa também pode participar. Está pensando em se aposentar? Já ouviu falar em desaposentação? Então aproveite para tirar as suas dúvidas. Participe dessa conversa mandando as suas perguntas e opiniões para o Facebook e para o Twitter do Canal Futura. Ou ligue para a gente no telefone 0 operadora 21 2273 5020. Cláudia, Felipe, boa tarde. Obrigada pela presença. De forma prática, Felipe, o que é a desaposentação? Bem, como foi dito no início do programa, é o contribuinte que busca o INSS para pedir a revisão da aposentadoria que ele já recebe, tendo que ir juntando os valores que ele contribuiu depois do início de um novo contrato laborativo. Ele vai no INSS quando ele decide parar de trabalhar, pedir a revisão da sua aposentadoria que ele já recebe, por um novo valor. Em que seriam somados os valores desses novos anos de contribuição. Os anteriores, juntando essas novas contribuições. Cláudia, como é que funciona o sistema de contribuição no Brasil? Essa é uma das razões do nosso sistema da desaposentação ainda não ser permitida? É, primeiro, deixa eu fazer uma observação que, na verdade, o conceito da desaposentação é que a pessoa possa renunciar, que não seria uma revisão, né? Ele possa renunciar aquele benefício que ele já está, do qual ele já está gozando hoje em dia, atualmente, né? Ele renuncia aquele benefício para requerer uma nova aposentadoria, com uma nota a data de entrada, e aí, no qual serão incluídos esses valores contribuídos após o início daquela aposentadoria. Seriam os dois períodos, então, a soma dos dois períodos de uma aposentadoria. Isso é que seria a questão da desaposentação. A primeira situação, acho que, envolvida, é que, assim, quando a gente fala que ele continuou contribuindo, e que, portanto, isso faria jus a ele acrescer no seu benefício essas contribuições, eu estou pensando como se essa contribuição fosse vertida para ele, como uma previdência privada, né? Na previdência privada, você contribui para você. Então, tudo que você bota na sua caixinha é sua. E no sistema público? No sistema público não é assim, né? Ela é, é como se fosse uma caixinha, eu costumo falar em palestra, que é uma caixinha comum a todos. E é dessa caixinha que serão tirados os recursos para prover esse sistema de previdência social pública, que tem características de solidariedade, contributiva, é um sistema obrigatório. E aí, e dessa caixinha a gente vai tirar não só a remuneração, mas também o custeio de outros benefícios. Eu costumo brincar, uma pessoa, um jovem, que aos 18 anos arruma o primeiro emprego, e aí ele já tem uma companheira, que tem 17 anos, no primeiro dia desse emprego, ele fica definitivamente, sofre um acidente, ou vem a falecer, ou se incapacita definitivamente para o trabalho. Ele vai gerar para essa companheira, no caso da pensão, no caso da morte, de óbito, né? É uma pensão por morte por tempo indeterminado. Isso por conta da contribuição que ele também... É do sistema solidário, porque a contribuição dele, se ele trabalhou apenas um dia, esse um dia custearia esse benefício? Não. Mas o sistema solidário, que entra não só com a contribuição da sociedade, mas também por parte do governo, que também participa, então esse conjunto de contribuições é que permitem essa proteção social mais ampla, né? Agora, Felipe, o sistema brasileiro já foi diferente disso, né? Exato. Hoje em dia, com a mudança, né, a partir daí de meados dos anos 90, né, a questão da desaposentação foi surgindo também muito em função do aumento da expectativa de vida do brasileiro. Essa, na sua opinião, é uma questão que deve ser mesmo repensada pelo nosso governo? Deve ser repensada, porque anteriormente, na década de 90, o aposentado, se ele continuasse trabalhando, ele contribuía ao INSS. Mas quando ele parava, definitivamente, ele recebia aquele valor que ele contribuía todo de volta, que na época era chamada do pecúlio. E quando ele parava, ele não teria que contribuir mais. Ou seja, 94, parou de trabalhar, ele recebe a contribuição toda de volta e não paga mais. O que aconteceu foi que, em 95, quando teve outra mudança na legislação, tirou também a isenção da contribuição. Ou seja, se anteriormente o aposentado recebia aquele valor de volta, que ele contribuía, por que depois, quando tirou a isenção, por que ele não ter direito a isso também? Para onde vai essa contribuição nova, Cláudia? Essa contribuição, o aposentado parou de trabalhar, pega um novo emprego com carteira assinada e contribui. Esse dinheiro que ele contribui vai para essa caixa que você falou? Vai para essa caixinha única. A previsão dessa contribuição está lá na Constituição. O artigo 195 fala das fontes diversificadas de custeio da Previdência, entre elas a do trabalhador. E não diz o quê? Que da aposentadoria não será descontada a contribuição previdenciária, nem da pensão por morte. Mas o trabalhador, ele é segurado obrigatório, logo tem que contribuir, ainda que ele já seja aposentado. E a lei 8.213, no seu artigo 18, parágrafo 8, acho que também fala da contribuição do aposentado. E essa contribuição vai para ajudar a sustentar o sistema. Exatamente, é o caráter solidário da Previdência Social. E está para permitir essa maior cobertura. Você pode ficar até 36 meses, dependendo do caso, sem contribuir e sem perder a qualidade segurada e, portanto, tendo direito à cobertura previdenciária. Então, assim, o nosso sistema de Previdência Social é um sistema de Previdência que dá uma grande proteção, exatamente porque ele tem essa constituição diferente, de ser provida pela sociedade, pelo poder público e pela sociedade como um todo. Agora, Felipe, quem está pensando em se aposentar, mas quer continuar trabalhando, está começando a conhecer agora o tema, a questão da desaposentação. Como é que ele deve fazer para conseguir essa revisão do valor, esse novo valor? Bem, hoje, como foi dito anteriormente, a pessoa costumava ir no INSS para ter a negativa da revisão. Hoje, o que tem acontecido é a pessoa ir diretamente ao Judiciário, na Justiça Federal, e propor uma ação contra o INSS. Mas o que acontece? Como o julgamento desse tipo de ação está suspenso, ele vai entrar, mas o processo não vai andar. Está suspenso porque está sendo analisado no Supremo. Está sendo analisado lá no Supremo Tribunal. Como é que o Supremo tem entendido essa questão nos últimos anos? Olha, ultimamente, o Supremo tem entendido favorável aos contribuintes. A maioria dos votos, eu acredito que foram três votos já, os três ou quatro votos já estão todos eles favoráveis para o contribuinte. É possível, então, a gente prever a validade da desaposentação, que ela se torne legítima para o governo? Se tiver uma maioria de votação, sim. Se for a maioria, vai ser legítima. Isso dentro do INSS, essa questão é discutida, Cláudia? Vocês falam sobre esse assunto? Esse é um tema que se discute internamente, apesar de vocês não cederem à desaposentação? Isso é tema de debate interno? Quando a gente conversa, a nossa visão é não só com a preocupação da demanda, porque o INSS hoje atende aproximadamente 40 milhões de pessoas por ano, estou falando de atendimento presencial. São aproximadamente 400 mil benefícios concedidos por mês. e uma folha de pagamento que gera em torno de quase 29 bilhões. Então, assim, no momento que a gente já vem se falando de uma eventual reforma na Previdência, exatamente em função dessa inversão da pirâmide, porque a Previdência Social, você contribui, você não contribui para você. E aí você tem que pensar sempre, e a própria Constituição prevê, não só o seu equilíbrio financeiro como equilíbrio atuarial. Eu tenho que pensar que ela tem que ser estável financeiramente hoje e amanhã para as futuras gerações. Então, é motivo de grande preocupação, não só com relação à demanda que irá recair, e como será isso? Por exemplo, se tiver tido um erro na aposentadoria anterior, que pode ser, né? Você tinha os sistemas que hoje nos ajudam, não eram desenvolvidos, muita coisa era recalculada na mão. Será que esse benefício será menor ou será maior? E se reduzir? Ele vai poder pedir para voltar de novo? Ele renuncia de novo e volta para outra de novo? Não, então você vai primeiro tentar ver como é que vai ficar. Entendeu? Então, assim, são algumas questões e aspectos... São muitas questões envolvidas nisso e fora exatamente essa questão do desequilíbrio, que é previsto na Constituição. Então, beleza. Então, ele vai ficar e ele vai poder só uma vez? Se ele continuar trabalhando. Então, daqui a pouco ele renuncia de novo? O voto do STJ, a posição do STJ favorável à desaposentação, diz que a aposentadoria é um direito patrimonial disponível. Mas, por que normalmente o direito patrimonial indisponível está previsto na lei? Aí diz, não, mas a lei não veda expressamente. Mas a administração pública trabalha com a previsão legal. A lei não tem que vedar, a lei tem que prever. Se a lei não prevê, não existe. E também, assim, o direito patrimonial disponível eu posso dispor de qualquer maneira. Eu posso alienar, eu posso ceder, eu posso emprestar, eu posso negociar de qualquer forma. E eu posso fazer isso com a minha aposentadoria? Não. Quando o segurado vem a falecer, tem gente que fala assim, ah, ele deixou, meu pai deixou a aposentadoria dele para a minha mãe. Não. Então, a aposentadoria dele encerra e você surge um outro benefício de pensão por morte. Felipe, então, quer dizer, a validade da desaposentação vai gerar uma mudança total na legislação brasileira, né? Até para rever o impacto que isso vai causar nos cofres do governo, né? Com certeza. Vai ter que ser criada uma legislação para financiar a própria Previdência. Porque o impacto na própria Previdência gira em torno de bilhões. Se o processo for julgado favorável, é um impacto de bilhões na Previdência. Aí, tem que ter uma legislação para prever como vai ser essa transição dos contribuintes que fizeram, que optaram pela desaposentação, uma regulamentação sobre isso. Ou seja, tem todo um caminho que terá que ser feito depois dessa votação favorável. Tem algumas perguntas aqui dos nossos espectadores. O Alex, do Rio de Janeiro, pelo telefone, diz o seguinte, vamos ver quem pode ajudá-lo. Meu pai trabalhou por mais de três anos após a aposentadoria. Como devo proceder para fazer o processo de desaposentação nesse período? Além disso, oito anos do tempo de trabalho não foram contados para a aposentadoria. O que ele deve fazer? São duas situações diferentes, né? Se oito anos do período de trabalho anterior ao início da aposentadoria dele, tem que ver por que isso não foi contado. E aí, ele tem que apresentar a documentação necessária para entrar com o pedido de revisão. Lembrando que, administrativamente, o pedido de revisão tem um prazo de prescrição de dez anos. Então, tem que ver quando deu a concessão, o recebimento do primeiro pagamento, que a partir daí começa a contar um prazo de prescrição para a pessoa pedir a revisão. Isso é uma coisa. E aí, ele teria que agendar um pedido de revisão, levando a documentação que comprova esses oito anos. Com relação a esses três anos após a aposentadoria, tem que ver se vai valer a pena, né? Só três anos, eu acredito que não vai... Ainda corre o risco, tem que ver quais as condições, qual era a regra da época da aposentadoria dele. De repente, ficou ali no limiar e aí, esses três anos, ele entrou com o fator previdenciário. E aí, pode ser até que caia. Quer dizer, a gente pode dizer, então, que nem sempre é vantajosa a desaposentação? Não, nem sempre. Nem sempre. Porque é o que acontece. A pessoa, para ter a desaposentação, ela primeiramente tem que fazer um cálculo. Porque você pode requerer a desaposentação, chegar lá na frente e o benefício que vier pode ser menor do que ela já recebe. Ou seja, a desaposentação hoje, para o contribuinte, tem que ser muito bem analisada. Quer dizer, ela pode se tornar lei, pode se tornar legítima, mas mesmo assim é importante que cada contribuinte veja o seu caso, né? Cada caso é um caso. É porque ela é vendida assim, como se fosse assim, né? Um produto... Às mil horas lindas. Às vezes, nós propagamos. Você pode triplicar o valor da sua aposentadoria, ganhar até 4 mil, não sei quanto. Não sei nem quanto, depende qual era a sua renda. Se a sua renda era baixinha... Mas seria importante que ela existisse para que aí o próprio contribuinte pudesse escolher, não, se quer rever ou se não quer, né? Porque a questão vindo do seu caso particular, né? Da sua história de vida, do tempo de trabalho. É. Aí a gente pensando como eu contribuindo... Eu contribuindo para... Para mim mesmo. Para mim mesmo. Não no sistema brasileiro, né? Isso. A desaposentação, eu acho que sinaliza nesse sentido. Essa contribuição é minha, né? Então, se eu continuei contribuindo, eu tenho direito. E aí a gente tem que repensar todo... Até os sistemas de proteção, né? Algumas coisas têm que ser realmente repensadas se realmente a desaposentação passar. Eu comungo com o parecer do posicionamento do TRF2, que ele é favorável contra, em tese, contra a desaposentação. E eu vi até um... O TRF2, para quem não sabe o que é, o que é, Cláudio. É a da região Espírito Santo. A abrangência Rio e Espírito Santo. É o Tribunal Regional Federal. Região Sudeste, exceto Minas e São Paulo. E ele falava da aposentadoria como uma... Foi, acho que, o desembargador André Rocha, acho que era. E ele falando que a aposentadoria é um ato administrativo. Um ato administrativo, vinculado. Então, tem que ter previsão legal. Um ato jurídico perfeito. Ele é protegido pela perfeita e acabada. Ele tem uma proteção constitucional, então ele não pode ser desfeito, assim, até em razão da segurança jurídica, princípio da segurança jurídica. E isso também tem que ser levado em conta. Porque a concessão da aposentadoria... Então, imagine, eu vou conceder a aposentadoria, aí depois eu vou lá e renuncio, e aí eu peço outro, depois eu peço... E aí... Aí fica complicado. Então, acho que tem todo um conjunto de coisas que precisam ser analisadas. Tanto que quando começou, veio a voga mesmo, a desaposentação nos tribunais, muitos juízes que não conheciam da matéria falavam, tudo bem, o senhor contribuinte, você tem direito à desaposentação, mas devolva tudo o que você recebeu. E aí você vai receber depois, na segunda aposentadoria, vamos chamar assim. Faz o cálculo do monte, aí sim o senhor recebe a sua aposentadoria, a nova. E aí, como é que o... Aí o contribuinte... O proponente agia. Aí o contribuinte recorria para as instâncias superiores. Aí na instância superior falava, não, aí falava do direito patrimonial disponível, que ele pode renunciar à aposentadoria. Aí falava que não precisava devolver. Porque, ou seja, sobre esse tema, é bem controvertido ainda. Não tem uma pacificação de como será isso. A gente tem mais uma pergunta, acho que o Felipe pode responder essa dúvida. O Irlo Galvão, de Uberaba, Minas Gerais. Me aposentei, mas depois voltei a trabalhar, parando definitivamente 10 anos depois. Como eu faço para pedir a revisão e ter a minha aposentadoria recalculada, incluindo esse período? Primeiro procuro um advogado, né? Não, inicialmente... Primeiro, ver se vale a pena. Primeiro, fazer os cálculos, ver se vale a pena de quanto ele verteu a INSS. Depois, pegar a carta de concessão da primeira aposentadoria, que é o que geralmente se costuma botar no processo. Carta de concessão da aposentadoria, a comprovação desses pagamentos que foram feitos depois, no caso dele, período dos 10 anos. fazer o cálculo, ver se vale a pena, se vale a pena entrar, procurar o judiciário para ver se ele obtém êxito no recebimento. Mas, é que é o negócio? Processo demorado. Como o caso dele, se for INSS, aposentadoria, INSS, regime geral, aposentadoria, regime geral, é o caso que está suspenso no STF. Ou seja, aí tem que aguardar, ele vai entrar, o processo vai ser suspenso, aguardando a decisão final do STF. Nesse período do processo, ele continua recebendo a aposentadoria? Aposentadoria, normalmente. Continua recebendo. Normalmente. Na verdade, ele não entrou com pedido de renúncia. Quando ele dá entrada lá no pedido de desaposentação diretamente no INSS, esse pedido, na verdade, é indeferido. A tendência do STF, como o Felipe colocou aqui no início do programa, é que a desaposentação passa a ser válida, né, Felipe? Passa a ser válida. E aí vai ter toda uma mudança legislativa, né? Depois que isso, vamos supor que o STF valide a desaposentação, em quanto tempo isso passa a se tornar lei, passa a ser vigente realmente? É. Aí vamos depender dos nossos deputados e senadores, projetos de lei, sanção da presidente. E aí vamos ter que continuar entrando na justiça, né? Os contribuintes vão ter que continuar entrando na justiça para requerer o direito. Ou criar uma regra de transição, como foi criada na época da emenda constitucional 41, que mudou o sistema todo de aposentadoria. A gente tem mais uma dúvida aqui do Clodoaldo José. Cláudia, vê se você pode responder de Aporé. Goiás, quando o homem se aposenta aos 52 anos, com 35 anos de contribuição, por que ele não recebe o valor total e apenas 70% da aposentadoria? É. Na verdade, existe o fator previdenciário. O que é o fator previdenciário? O fator previdenciário foi criado em 99, porque na reforma da Previdência de 98 foi proposta a inclusão de uma idade mínima para as aposentadorias por termos de contribuição. Isso não foi aprovado para o regime geral. Passou para o regime próprio, né? Os servidores públicos têm hoje um homem com 60, mulher com 55 anos, mas para o regime geral não foi aprovado. E aí, no ano seguinte, foi criado o fator previdenciário, que é exatamente isso, que é um fator que ele vai levar em consideração. A idade da pessoa, o tempo de contribuição, a expectativa de vida. E não é um valor, é 70%. No caso, levando em consideração, pode ser que no caso dele, levando em consideração o tempo de contribuição dele, mas a idade dele tenha dado aproximadamente isso. Isso é questão do fator previdenciário. Como é que o sistema jurídico brasileiro, não a instância do STF, tem analisado e discutido essa questão, Felipe? Hoje em dia, está variando muito de tribunal para tribunal. Aqui no Rio de Janeiro, praticamente o majoritário nega o direito da desaposentação. A maioria, mas nos outros tribunais, nos outros quatro tribunais regionais, a maioria deles são favoráveis, principalmente os tribunais lá, a quarta região, que é a Abrange, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, têm dado grande reconhecimento de causa para os contribuintes aposentados. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês, Cláudio e Felipe, muito obrigada. A gente tem muitas participações, infelizmente, eu não tenho mais tempo para responder a todos, então eu queria agradecer você também em casa pela participação e pela audiência. Desde já, um bom final de semana, até a próxima segunda-feira. A gente espera você aqui de segunda a sexta, ao vivo, às 12h30 da tarde, ou nas nossas reprises, à meia-noite e meia, e às 7h30 da manhã. E a qualquer hora do dia ou da noite, no site do canal Futuro. Uma boa tarde. Tchau. Legenda Adriana Zanotto